Cara, tá gostoso, velho, na moral, velho. Smoke HE? Fazer uma entrada fundo, então. Jump throw. Tô sem botão, velho. Correu. Tá sem Skybox. Vem, bot. Vem comigo. Corner no fundo! Fundo clear! Pode vir! Pode vir, rapaziada! Tem ninguém na Smoke, não! Senta na Smoke agora, Glaive. Senta na Smoke agora, Glaive. Senta na Smoke. Hoje eu vou jantar a Dinamarquês. Senta na Smoke. Beleza. Tá bonito, hein? Meu Deus! Olha o Tic! Olha o Tic! Rente nessa porra, moleque! Puta que pariu, meu irmão! Tá gostoso. Senta aí, senta aí. Jogue aí, jogue aí, jogue aí, jogue aí. Mãe, jogue aí! Mãe, jogue aí. E aí? Obrigado.